Um beijo, plantou a dúvida. E nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Se continuarmos com o nosso plano, é o que você vai viver todos os dias, Fernanda, entenda. Eu não posso, não posso magoar o Rafael. Fernanda precisa tomar uma posição. Então você decide de uma vez. Ou faz justiça ao seu marido, ou esquece de tudo e continua com o Rafael. Nesta sexta, seis e quinze da tarde. Por que faz isso comigo, Fernanda? A Desalmada. A Desalmada.